Amigos queridos do Conexão Com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto e com quem a gente encontra, nada mais nada menos que os dançarinos do Denner DJ que está fazendo sucesso aí no Brasil e no mundo. Como é que é o seu nome? Vanderlei. Vanderlei e o seu? Davidson. Você também dança como Vanderlei? Isso aí. É isso aí. E dá uma dançadinha aí rapidinho, sem música. É o melhor, vai. Pô, bacana, rapaz. Bacana. Diego, qual a nota que você dá pra eles, Diego? Dez. Nota dez. Qual pergunta você quer fazer pra eles em relação à dança? É a dança. Hã? É a dança. Vocês gostam de dança? Amamos a dança. Claro que dançam, né? Isso é a vida de vocês. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu perguntei quando eu comecei a gravar, será melhor eu ficar em pé ou melhor era ficar deitar assim como eu estou agora, agachado? Vocês queriam responder da forma que eu preferisse. Isso aí. Mas não tem, assim, nenhum complexo em relação ao tamanho de vocês, na cabecinha de vocês, não? Não, tranquilo. Não tem nenhum complexo. Aqui, eu desejo que vocês façam uma excelente viagem. Obrigada. E falem aí. Primeiro você, o que você quer falar pro mundo neste momento? Estamos juntos aí. Beleza? Curte lá a nossa página lá. Vende o dia e o oficial. É isso aí. E você? O que você quer falar pro mundo? Pro mundo eu quero paz que estamos precisando. Paz, saúde, pra mim, pro meu amigo Davidson, o nosso patrão tênis. E pra você. Muito obrigado. E nesse jogo da vida, não jogamos pra perder. Antes mesmo da partida, é plano A e plano B. Então vem mais baixa bola, vem chegando na humildade. Ou se não, tu se enrola. Quem pode chorar mais tarde? Professor da malandragem. Professor da malandragem. Tu estuda na escola onde fizemos faculdade. Professor da malandragem. Professor da malandragem. O maldinho, o safadão. E com o Denis é sem maçã.